Crente que não tem fogo, o culto dele custa a subir Ele precisa de que o cantor cante, que o pregador pregue, que o profeta profetize, que o tocador toque Ele precisa que alguém lhe ofereça alguma coisa, que alguém mande tocar nele, que alguém mande balançar ele Porque não tem chama, ele não está perto do fogo, ele está fora do altar Mas o crente que está no altar de Jeová, no altar do holocausto E a fumaça, viva, já está lhe incendiando Você olha para ele, já tem aroma de adoração Já tem lágrima caindo nos olhos Já tem face encurvada diante de Deus Aí o carnal quer conversar, o carnal quer chamar a atenção dele Quer falar da temperatura, quer falar do barulho, quer falar da altura do som Mas minha filha, eu já estou em outro nível Eu não estou nem percebendo mais isso, porque eu já estou na sala do trono Aleluia Oh, como tem crente, irmão, que custa a aceder e a acender a sala do trono Porque não tem fogo Se você manda ele se levantar, ele reclama porque está em pé Se ele fica o tempo todo sentado, ele reclama porque está sentado Se você pede para cantar determinada música, ele diz que não gosta daquela Se é para cantar outra, ele diz que não sabe Difícil movimentar as águas deste altar Difícil extrair aí alguma coisa Egocêntrico, vaidoso, muitos frequentadores, mas não adoradores Vem para observar, vem para analisar Mas não somos nós que estamos analisando o culto É Deus que está analisando, nós que cultuamos É Ele que está passando na peneira Num funil É Ele que está visitando os corações E dizendo, o que é que tu tens para mim esta noite? O que é que tu tens para me apresentar? Tua vida é uma oferta? Senhor, e soa, ecoa esta pergunta em nosso interior